Elden Ring é GOT. É o jogo do ano, 2022. Havia alguma dúvida? Claro que poderia haver dúvida, né? God of War, Ragnarok veio com muita força. Adorei também o jogo, acho que tem uma história fantástica, personagens incríveis, tudo aquilo que eu falei aqui na análise feita no canal, com spoilers e sem spoilers, né? Na ordem sem spoilers e com spoilers, mas Elden Ring é Elden Ring. E eu também tinha colocado aqui no canal, vocês lembram que eu fiz a análise lá no começo do ano, fevereiro, março, do Elden Ring, e eu coloquei Elden Got, simplesmente Elden Got. Na verdade a gente acaba brincando com isso, eu coloquei também Horizon, Forbidden West, GOT, né? God of War, Ragnarok, que são os potenciais indicados quando a gente vai fazendo as análises e jogando alguns jogos ao longo do ano, a gente já consegue imaginar que, ó, esse aqui vai estar entre os indicados, né? A gente consegue visualizar, não necessariamente quer dizer que vai ganhar quando a gente coloca lá God of War. Agora, a minha torcida pessoal era pro Elden Ring e eu achei, pela crítica, pelo júri, que Elden Ring iria levar como levou. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o grande vencedor dessa noite de quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, na The Game Awards, né? Teja a maior premiação da indústria dos games. Vai! Salve, salve, galera! Como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica. Muito obrigado a você que está aqui no canal, chegando agora, que está aqui desde o começo. Você que veio pelo Flow Games, você que já me acompanhava por outras mídias no jornalismo de games, muito obrigado. Peço a gentileza pra quem puder deixar um like maroto aqui, se inscrever e ativar o sininho. Ajuda muito o meu trabalho na manutenção aqui do canal, mais do que você imagina e eu agradeço de coração. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde eu publico muito conteúdo. Também agora estou nesse período de férias, como eu faço todo fim de ano, eu tiro um... Eu me desligo das redes sociais e retorno só em janeiro, né? Estou nesse momento sabático, mas quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram, está sendo projetado aqui na tela. Pode me seguir lá, você vai ser muito bem recebido e muito bem recebida, beleza? Eu falei que faria um vídeo comentando sobre o vencedor, o GOT, o ganhador da noite, dessa noite de quinta-feira, do dia 8 de dezembro de 2022. Foi um evento bem legal, até já gostei desse ano os anúncios, teve muita coisa legal, né? Death Stranding 2, Hades 2, caramba! O Hades, né? Pelos gringos, né? Hades 2, caramba! Que anúncio inesperado! Achei sensacional! Um dos poucos roguelikes que me clicou muito, né? Eu nem sou jogador do gênero, ou muito, não era, acho que eu vou colocar dessa forma. Não era jogador do gênero e adorei que anunciaram o Hades 2, assim, adorei. Foi um dos grandes anúncios da noite pra mim também, definitivamente. Death Stranding 2, já estávamos vendo as pistas que o Kojima vinha postando aí na internet ao longo das últimas semanas, né? Que mais? Lords of the Fallen parece que tá ficando legal. Armored Core! Caramba! Armored Core, a From Software... Armored Core 6, na verdade, né? Coragem da From Software pegar essa franquia de nicho que remonta desde o Play 1, que é quando eu jogava, depois eu acabei me desconectando da franquia Armored Core. Então a lembrança que eu tenho dessa franquia da From Software, da antiga From Software, é lá do Play 1, né? De 97 o primeiro Armored Core. Então, interessante ver essa franquia voltando 10 anos depois do último, né? Do 5, 10 anos depois. E poderiam fazer, sei lá, um reboot, né? Poderiam recontar a franquia, recontar a história pra trazer pra um público maior, né? Porque é uma franquia muito mais de nicho do que as outras da From Software, né? São combates entre mechas, né? Entre grandes robôs. É mais de nicho, né? Essa franquia. E foi coragem da From Software não anunciar um soft reboot, sei lá, né? Armored Core. Poderiam só anunciar Armored Core. Vamos recontar a franquia. Não, Armored Core 6, né? Então eu acho que vai ser um soft reboot, na minha opinião. A gente ainda precisa ver aí, receber muito mais informação que eles vão divulgar ao longo dos próximos meses. Porque já sai em 2023. Então a From Software não para. Que ritmo alucinante de... Que consistência, né? De lançamento. A From Software que ganhou o GOT com o Elden Ring. Que ganhou o GOT com o Sekiro. Ou Sekiro lá em 2019. E agora vem com o Armored Core 6. Que na minha opinião vai ser um soft reboot. Ou seja, eles vão conversar com o público que conhece e já jogava Armored Core. Vão continuar, de alguma forma, a história. Ao mesmo tempo em que vão recontar algumas coisas pra trazer aí sim a um público novo. Tenho certeza de que eles vão trabalhar nessa mensagem nos próximos meses. Aguardem que vocês vão ver, eu tenho certeza de que é isso que vai acontecer. Então tivemos uma noite com vários anúncios, né? Teve um trechinho do filme do Mario sem cortes, né? Tô bem empolgado pra esse filme, caramba. Foi uma noite bem legal com anúncios... O primeiro bloco ali foi de arrebentar, né? Da TGA. Eu achei bem legal o evento de modo geral, né? Então, e o vencedor da noite? Não vou nem ficar passando por todas as categorias aqui. Só queria mesmo reforçar e falar e enaltecer esse jogo que é o Elden Ring, né galera? Eu acho que ele conseguiu trazer muito mais pessoas pro gênero Souls-like. Esse cara, né? O Hidetaka Miyazaki, a equipe da From Software. Eles criaram o gênero, né? É revolucionário quando a gente para pra pensar sobre a criação de um gênero. Porque quando a gente fala Souls, a gente lembra de RPG, de ação, né? A gente lembra de gerenciamento. A gente lembra de várias coisas, né? Combate mano a mano ali. A gente remonta algumas coisinhas, mas não exatamente essas coisas definem, né? Ah, o jogo Dark Souls, ele é um RPG, mas não é só RPG. Ah, ele é um jogo de ação, mas não é só ação. Ele é o quê? Ele é um Souls-like, né? O gênero se chama Souls-like. Foi o gênero criado pelo... Convencionado, né? Na indústria, pelo Hidetaka Miyazaki, a equipe da From Software. E realmente é muito legal ter visto que o Elden Ring abriu isso a muitas pessoas, né? A From Software hoje é uma empresa mundialmente reconhecida. Popular. Antes ela era de nicho, né? Aquela galera que conhece, que joga, já falava na época. E eu conversava com várias pessoas. Isso aqui ainda vai ser revolucionário um dia. As pessoas ainda vão descobrir o que é Demon's Souls. Vão descobrir o que é Dark Souls. E descobriram. Então, merecidíssimo. Era a minha torcida e era o que eu achava que ia ganhar. As duas coisas, né? O que eu torço. O que eu quero que ganhe no meu coração. Elden Ring. O que eu acho que vai ganhar. Que o júri vai eleger. Elden Ring. O que me surpreendeu foi o God of War Ragnarok. Não ter levado como melhor direção, né? Eu tava esperando que a melhor direção fosse ficar com o God of War Ragnarok. Que a gente sabe que é a montagem de cenas ali. Claro que é assim. Direção, galera. É algo que envolve como os próprios desenvolvedores falaram. Um baita papo que a gente teve com o grande Rafa Grassetti. Diretor de arte brasileiro do God of War Ragnarok. E do God of War 2018. Ele falou que direção une todos os elementos. A direção une tudo. A direção tem a ver com tudo. A direção não é só a montagem de cena. Ou só a arte se combinando com o gameplay. Ou os personagens dialogando. A direção é tudo. A direção é o pacote todo. Então, não cabe nem a nós. Sei lá, jornalistas ou criadores ficar definindo. Ou dando uma de especialista. O que é direção. A direção do jogo. Não. Cabe aos desenvolvedores falarem. E darem esse panorama de uma forma mais técnica possível. A gente tem uma noção. Claro. Nós, eu, vocês. A gente tem uma noção. Mas a parte, a tecnicalidade. Só quem trabalha no meio sabe. Tá certo, galera? Então, pelo que a gente tem aqui por fora. Olhando da casca. Eu achava que o God of War ia levar como melhor direção. Porque ele tem uma direção. Uma condução de cenas. Muito interessante. Aquela cena do começo. Que parece bastar dos inglórios. Do encontro entre o Thor, o Odin, o Kratos, o Atreus. Aquela tensão no ar. A qualquer momento essa bomba vai estourar aqui. Isso é muito legal, né? O trabalho que a direção. Aí é o toque do diretor. Do Eric Williams, no caso. Que é o diretor do God of War Ragnarok. Já trabalha na franquia God of War desde os primórdios antigos. Na Santa Mônica. Trabalhou com o Corey Barlog, né? É o toque do diretor aí, né? A condução, o ritmo ali e tal. Eu achava que o God of War ia levar a direção. Mas merecidíssimo o Elden Ring. E também digo que se o God of War Ragnarok levasse o God, seria merecido pra caramba também. Eu ia ficar também super feliz. Falar, nossa, merecido demais também. Mas o meu voto foi Elden Ring. A minha torcida era pra Elden Ring. Estou feliz que Elden Ring tenha ganho aí. Então, From Software abocanhou em 2019 com o Sekiro. Sekiro. E abocanhou agora em 2022 de novo com o Elden Ring. E se consolidando como uma das, atualmente, uma das desenvolvedoras mais confiáveis do planeta. O status da From Software agora é. Tudo que lança deles, eu confio que vai ser bom. Agora é esse. Pode um dia isso ser quebrado? Pode. Da mesma forma que outras empresas grandes, Rockstar, CD Projekt Red, acabaram quebrando um pouco a confiança dos jogadores. Eles abalando um pouco e estão nessa jornada pra recuperar, né? Então, a From Software atualmente está no panteão, blindada, né? Com status de confiança lá no alto. Atualmente, confiamos em tudo que ela está fazendo, né? Mas tudo pode mudar no futuro. Eu acho que a expectativa pra gente ter controlado é sempre o melhor jeito da gente curtir as coisas. Né, galera? Então, e cada um, como eu sempre falo, tem o seu gote do coração, né? Por exemplo, um dos meus gotes nem apareceu em nenhuma categoria, que eu já comentei aqui no canal, que foi o Rogue Legacy 2. Um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Mais de 100 horas. Eu fiquei viciado. Rogue-like também tem um aspecto rogue-like. E ele é um absurdo de qualidade. Não apareceu nem entre os melhores indies, né? Um jogo que ficou ofuscado. Faltou um PR aí no jogo, uma comunicação. Ele é muito bom. Tem tanta qualidade. Não teve muita gente que jogou, que falou sobre ele. Nas redes sociais eu vi pouca coisa. Então, realmente, pra gente ver como a comunicação em torno do jogo, o aspecto popularidade é importante. Olha quanto jogo, assim como o Rogue Legacy 2, fantástico. Para pra refletir sobre isso. Quanto jogo fantástico, que ficou aí escondido, ofuscado, e saiu em 2022, 2021, 2020, tanto faz. Muitos, muitos, né? Porque até já é um evento que existe desde 2014. É um evento novo. Então eles vão se renovando, certo? Vão tirando algumas categorias, colocando novas. E é isso, galera, que eu tinha pra falar nesse vídeo a respeito do Elden Ring. Conta aqui nos comentários sua conexão com esse jogo, com o God. Black Tail Reichen, né? Que também é um jogaço. E merecidíssimo aparecer ali. As categorias de família, enfim. Todas as outras categorias. Mas eu acho que entre as principais e melhor narrativa, aí levou o God of the Ragnarok também. Achei que foi uma noite muito legal, uma premiação muito bacana. Deu a liga ali na maioria das coisas. Anúncios interessantes, ritmo bom. E teve aquela coisa no final, né? Cara, o Bill Clinton, né? Um meme que tá explodindo aí, que eu olhei por cima nas redes. Mas eu tô agora sem acessar as redes. Enfim, foi em todos os sentidos. Até já foi uma noite curiosa, né? E terminou de maneira aí curiosa. Foi bem interessante. Aquele discurso gigantesco do Christopher Judge, né? O dublador do Kratos. Que ganhou merecidamente como melhor ator. Temos aqui Ricardo Juarez, que é um grandessíssimo também. Grandiosíssimo, aliás. Dublador e artista do nosso meio, do nosso acervo. Do nosso repertório. E também seria super merecedor de um prêmio como esse. Né, Ricardo? Então, é isso, galera. Conta aqui nos comentários o que você achou da Tejá. Dos premiados, da cerimônia, dos anúncios. Escreve aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam. Pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali. E hype que lá vem história. Tchau.